Boa tarde galerinha, boa tarde! Tudo bem? Quero falar um assunto de vocês aí sobre o November Chamber É uma campanha mundialmente conhecida em todo o mundo, é uma campanha que tem o objetivo de arrecadar fundos para instituições que estão necessitados A maioria dos youtubers, caminhoneiros que eu conheço aí estão fazendo, estão participando dessa campanha O que está encabeçando essa campanha é o Mivard, lá dos Estados Unidos Quem conhece ele, quem não conhece, pode procurar o canal dele aí, chama-se Prestenção Brasil Prestenção Brasil, é o Mivard Eu estou participando, só que eu não estou diretamente envolvido ali Porque a gente fica meio complicado aí, uma correria para cá, uma correria para lá, está meio complicado aí Mas você vai lá no canal do Mivard, ele com certeza tem vários vídeos explicando sobre isso E você vai poder saber como é que faz a forma de participar desse November Chamber É, eu acho que é isso Olha, está trovejando aqui rapaz Ano passado eu participei, é uma campanha tipo assim, parece que você deixa tipo a barba crescer Você, o dinheiro que você gastaria com Presto Barba, com Barbeiro, com 87 Você guardaria e enviaria para uma instituição que é tudo muito correto gente Não tem enrolação, não tem enganação, não tem nada E participa quem quiser, quem não quiser, bate palma, compartilha, pede para outros participarem, que é interessante E eu, como sempre estou ajudando os outros, estou nessa aí também A campanha November Chamber A maioria dos YouTube aí, todo mundo participando Vai no canal do Mivard lá gente, eu não sei bem os detalhes Ele passa as coisas para mim, está meio atropelado ali, não estou conseguindo entender muito ali Que eu tenho muita coisa para resolver E ele está, ele vai dar explicação, vocês podem perguntar para ele no comentário do canal dele Eu vou ver se consigo o link do canal dele, vou deixar na descrição do vídeo Daí vocês podem perguntar e se interagir com ele sobre essa campanha do November Chamber É muito legal, participa e você vai estar ajudando alguém E lembra do que eu falo, é a lei do retorno Tudo que você faz para alguém, volta para você E vamos lá, dá uma força Está ajudando alguém que está sempre precisando Não vai te custar muita coisa É, há uma campanha que é mundialmente conhecida Nos Estados Unidos, o pessoal adere a esse tipo de coisa aí Eu acho que ajudar os outros só faz bem para a gente Vai no canal do Mivard, presta atenção Brasil Agora vai cair um raio aqui, vem Deu um relâmpago aqui rapaz, que eu achei que ia destruir tudo agora Então vai lá no canal do Mivard, se informa com ele lá Eu vou deixar o link aí pra vocês Olha Rapaz, do céu Vai lá no canal dele lá, se informa lá que vocês vão ver É legal a campanha aí, participa Se você não pode ajudar, você compartilha E como eu fiz aquele do Novembro Azul Vou fazer isso aí também E deixo aí com vocês aí, tá bom? Um abraço galera, tudo de bom Participa aí, um abraço Tchau